Fala galera, bem vindos ao canal Fogão do Meu Coração Já deixa seu like, se inscreva, compartilha esse vídeo com os amigos Hoje trazendo as notícias aí, um giro rápido das últimas notícias Neste sabadão pra vocês, tá bom? Lembrando que teremos um grande jogo pela frente contra o São Paulo Então, vamos lá, editor, solta a vinheta Vamos trazer notícias pra vocês E também, peço novamente, se inscreva, compartilhe com os amigos e vambora A meia enfiada de bola, olha o Botafogo chegando, cruzamento Maurício! Acabou todo o saco ali A festa do Botafogo Lucas Fernandes, um jogador muito importante pro Botafogo Um jogador que vem sendo essencial no elenco Um dos achados aí do setor de scout Ele tem grande chance de voltar contra o São Paulo, tá? Ele já tá treinando com bola Ele já tá participando normalmente dos treinamentos Então, ele tem chance de reforçar ali o meio campo glorioso Nós que acompanhamos todos os jogos do Botafogo Sabemos que o Gabriel Pires não está tão bem, né? O Gabriel Pires tem falhado bastante Está ainda se demonstrando muito fora de forma Não temos um volante à altura do Lucas Fernandes ainda no elenco, né? O Danilo é mais marcador, é mais defensivo O Tietchan é aquele volante que tem jogado bem Mas ele faz o basicão Então, não temos um volante diferenciado Que pode se jogar ali como uma função de um camisa 8, né? Que esteja em forma Como o Lucas Fernandes está Então, essa volta do atleta à equipe do Glorioso É muito importante, cara É muito importante o Lucas Fernandes voltando Agora contra o São Paulo Inclusive, pode pintar a lei do ex Porque o Lucas Fernandes já passou pelo São Paulo Então, ele voltando para o meio campo do Botafogo Jogando ele junto com o Eduardo Que vem muito bem, né? O Jacob também O americano do Crystal Palace Que estreou agora contra o Havaí também Fez um bom jogo Mostrou que não é cego Mostrou que sabe jogar Sabe se posicionar Então, acredito que o Lucas Fernandes voltando Dará ainda mais dinâmica Ainda mais qualidade a esse meio campo E não iremos depender apenas de Gabriel Pires Ou de outros volantes que não tenham o mesmo recurso O Gabriel Pires, na minha visão Ele precisa se reestruturar primeiro Ele precisa se reestruturar fisicamente Ter uma dinâmica de jogo maior Para poder apresentar o futebol Que ele é capaz Mas, enquanto isso Eu colocaria o Lucas Fernandes Então, eu considero essa notícia Lucas Fernandes voltando Possivelmente voltando, né? Para o jogo contra o São Paulo Muito boa Muito boa mesmo, tá bom? Outra notícia importantíssima É que o Botafogo já abriu A venda de ingressos Para o jogo contra o Internacional Os sócios já podem comprar os ingressos Posteriormente O público geral irá poder comprar os ingressos O Botafogo vem numa alavancada Muito boa no campeonato Então, você que tem condições Você que é sócio Você que pode ir ao estádio Nilton Santos contra o Internacional Já garanta esse ingresso Vamos lotar Vamos lotar mais uma vez o estádio Nossa média de público esse ano está muito boa Vamos manter essa média E vamos buscar os três pontos Contra o Internacional, né? Tomara que o Botafogo faça um bom resultado Contra o São Paulo Mas, independente disso O jogo contra o Internacional É importantíssimo Para a gente ali Permanecer na briga E quem sabe já está ali Tentando se garantir No G7 O possível G8, né? Então, cara Você que está em dúvida Convença os amigos Vá ao jogo A gente sempre precisa aqui no canal Que é muito importante A torcida do Botafogo Comparecer aos jogos A torcida do Botafogo Empurrar o time Tanto financeiramente, né? Que ajuda o clube Como também É uma importância É... De apoio De apoio De visual De mostrar que o Botafogo Está vindo forte Que o Botafogo está numa reformulação Que o Botafogo sim Tem condições Tem condições De buscar Voos mais altos Então É importantíssimo Que você vá ao jogo O Botafogo tem total condições Hoje de disputar Com qualquer clube De igual para igual Tá bom? Então Vamos apoiar Vamos contra o Internacional Junto aí com os amigos Com família E é muito importante Comparecer nesse jogo Tá? Agora voltando um pouco Para o próximo jogo Que é contra o São Paulo O Rogério Senne Elogiou o time do Botafogo Falou que foi um excelente time Com um excelente técnico É... Ele elogiou o Luiz Castro Elogiou o elenco do Botafogo E sabe que o São Paulo Irá enfrentar Um adversário muito difícil São Paulo Oeste Que está disputando Com a gente ali A vaga na pré-Libertadores Então o confronto direto É na casa do São Paulo No primeiro turno Conseguimos uma vitória Com o gol do Kaique Kaique está fazendo Muita falta no elenco também Mas já está em fase De transição ali Voltando Já passou pela cirurgia Já está tudo certinho Então É um jogador Que a gente pode contar aí No futuro próximo Mas por enquanto Não está disponível Porém O Lucas Fernandes Pode estar voltando Como eu falei agora há pouco Então É um confronto Muito importante Para o Botafogo Ganhar fora de casa Manter Essa boa postura Fora de casa Trazer para o jogo Contra o Inter Um grande público Para a gente Se firmar lá em cima mesmo Então É importantíssimo O Botafogo Fazer uma boa partida Contra o São Paulo E o técnico adversário Reconhece a força Do elenco do Botafogo Reconhece que é um elenco Totalmente diferente Do primeiro turno E se ganhamos deles No primeiro turno Temos total condição De ganhar deles Agora No segundo Seja no estádio que for Seja no Morumbi Seja em Brasília Seja em No Santo Seja em Portugal Porque muita gente Fica falando que Por ser no Morumbi É um jogo mais difícil Um jogo mais complicado Para jogar fora de casa Cara o Botafogo Vem performando muito bem Fora de casa E contra o São Paulo Não deverá ser diferente Tá bom? Não quero zicar aqui Mas o time Botafogo Vem muito bem Então Minimamente Temos a certeza Que fará um jogo Disputado A não ser que aconteça Uma coisa catastrófica Espero que não esteja Zicando o Botafogo Mas pelos últimos confrontos Sabemos que o Botafogo Tem tal condição De ganhar do São Paulo Ou então um empate Pelo menos Claro que tudo pode acontecer Futebol é assim Mas o Botafogo Vem performando muito bem E elenco por um elenco Um elenco Tão bom quanto o do São Paulo Ou até melhor Então Eu acredito sim O Botafogo deve ganhar Deixa aqui nos comentários Se você Qual o placar Que você acha Que vai acontecer Nesse jogo Que é muito importante Também pra gente Saber a opinião Da torcida A opinião de vocês Tá bom? É E por fim Um assunto polêmico Mas repetitivo É A mídia Mais uma vez Mais uma vez A mídia Debochando Do Botafogo E eu vou colocar aqui Pra vocês verem Aqui na tela Aqui Em cima dos meus dois dedinhos Aqui Aqui na tela Tá vendo? A manchete Pro São Paulo E a manchete Pro Botafogo Os dois times Têm praticamente O mesmo número de pontos Ali Tá junto Na tabela Então Não entendo Qual a diferença Do Botafogo Pro São Paulo O São Paulo É colocado Como se estivesse Brigando Pro uma Libertadores Brigando Pro uma Libertadores E o Botafogo Brigando Contra a zona De rebaixamento Como eu falei Agora há pouco Os dois elencos São muito parecidos Muito parecidos Entendeu? Do Botafogo Talvez seja até superior O Botafogo Vem numa sequência Muito boa Nos quatro jogos Tivemos três vitórias E apenas uma derrota Contra o líder Entendeu? E estávamos ali Desfalcados na zaga Na lateral Enfim E Eu não entendo Eu não entendo Por que Botar o São Paulo Nesse patamar E o Botafogo Num patamar Totalmente diferente Ser um confronto direto Então mais uma vez Mostrando aqui Que não é teoria Da conspiração Não é chororô Não é Maluquice A torcida do Botafogo Está totalmente certa Totalmente certa Em achar Que O Botafogo É tratado Com desdém pela mídia É prejudicado Porque realmente é Essa é a prova concreta Concreta Times ali na mesma posição Na tabela Confronto direto O técnico dos caras Respeitando a gente E a manchete É essa Que vocês estão vendo aí Tá Então São Paulo briga Para o Libertadores E o Botafogo Briga contra o rebaixamento Enfim Mais uma vez Vindo aqui Provar para vocês A diferença de tratamento Com o nosso clube Mas não importa É contra tudo E contra todos É assim que a gente gosta Vamos fazer um grande Vamos fazer um grande jogo Contra o São Paulo E vamos sim Buscar a vitória Tá bom Então Hoje foi só Galera Sabadão aqui Trazendo notícia Para vocês Rapidinho Eu queria pedir Para que Caso vocês queiram Comprar alguma coisa Na Centauro Algum material esportivo Vá na Centauro E use o nosso cupom FDMC10 Tá bom Vocês ajudam muito O nosso canal Tá E também Compartilhe esse vídeo Se inscreva Curta Deixe seu like Incentive a mídia Independente do Botafogo Incentive o nosso canal A crescer cada vez mais Tá bom Muito obrigado Pela audiência de vocês Vamos pra cima Vamos em busca De mais uma vitória E a gente volta Amanhã Depois de amanhã Todos os dias Fazendo live pós-jogo Enfim Ative o sininho aí Acompanhe o nosso canal Valeu E até a próxima Valeu galera